Olá, meu queridinho, olá minha queridinha, tio Júnior aqui de volta, estamos aqui, ó, que legal, para mais uma aula nossa de educação física. Quem aí está feliz com a nossa aula? Eu estou muito feliz, né, por estar aqui, ó, juntinho com vocês para mais uma aula nossa de educação física. Estou muito, 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 muito feliz. E aí, vocês já estão preparados? Hoje vocês vão conhecer uma coisa bem legal, tá, sobre a educação física. A gente vai falar hoje de brincadeiras, mais umas brincadeiras diferentes, mas eu acho que vocês conhecem, viu? Então, vocês vão aprender mais um pouquinho aqui, né, da educação física, da importância das brincadeiras, certo? Da importância do brincar, tá bom? Olha só, essas crianças aí, nessas imagens, elas estão fazendo o quê? Estão brincando de roda. Eita, que coisa legal. E aí, vocês já brincaram de roda? Eu acredito que sim, né? Então, ó, sejam bem-vindos a aula do Tio Júnior, agora de educação física, tá? Já se preparem, fiquem bem atentos aqui, concentrados, para ouvir tudinho que o Tio tem para falar para vocês, para vocês aprenderem junto comigo, tá bom? Combinado, né? Posso começar? Muito bem, vamos lá, gente, ó. Vamos lá, crianças. Obrigada, crianças. Brincadeira que a gente imita, que está andando de carro. Então, existem vários tipos de brincadeiras. E, mais importante, que todo mundo pode brincar, todo mundo pode participar, né? Não pode ser só menino, não pode ser só menina. Todo mundo pode brincar, né? De todas as brincadeiras. Por quê? Porque as brincadeiras também são essenciais, olha só. As brincadeiras são muito importantes para a nossa saúde, daí nosso corpo fica mais forte, nosso corpo fica mais feliz, nosso corpo fica mais, ó, agitado, né? Ele fica bem saudável, tá? A gente já falou, né, nas aulinhas de ciência sobre alimentação, lembra? Então, ó, tendo uma boa alimentação, comendo coisas saudáveis, frutas, né? E brincando, fazendo atividade física, nós vamos ter uma vida maravilhosa, certo? Olha só, criança. A gente vai falar hoje das brincadeiras cantadas, que são aquelas brincadeiras de roda, né? Brincadeiras que, no momento que a gente está brincando ali com coleguinha, com irmão, com priminho, a gente tem que cantar as brincadeiras. Vocês sabem que brincadeiras são essas? A maioria, né, das brincadeiras que a gente canta são aquelas brincadeiras de roda, né? A gente utiliza a dança, a gente utiliza a nossa voz para cantar, né? Por exemplo, uma brincadeira que usa a dança, né? Que tem aí... Quem já brincou da dança da cadeira? É interessante a dança da cadeira. A gente vai ali, ó, brincando, né? Dançando, girando e ouvindo a música. E aí a gente pode até cantar a música que está passando, deixa a gente conhecer. Não é verdade? Então, são essas as brincadeiras cantadas, certo? Então, ó, brincar é gostoso, né? Brincar é bom demais, brincar a gente se diverte, brincar a gente conhece amiguinhos diferentes, não é? Brincar a gente fica feliz, brincar a gente fica... Ai, não é uma sensação tão boa, não é? Então, é brincando, né? É nesse momento que a gente se diverte, se movimenta, né? A gente movimenta o nosso corpo todinho quando a gente está brincando, não é? A gente movimenta o corpo todo, pé à cabeça. A gente movimenta, a gente desperta emoções, né? Que emoções são essas, crianças? A gente fica feliz. Tem momentos que a gente fica triste, mas não devemos, tá? Mas acontece, né? Tem momentos que a gente fica mais ou menos, tá? Existem até brincadeiras que a gente já está chorando. Mas a gente tem que sempre aprender, né? Que podemos perder, que podemos ganhar. Mas o mais importante é que a gente tem que se divertir, né? Participar e não só ganhar. A gente interage brincando com os outros colegas, né? Falando com eles, né? Estabelece aí uma coisa, um vínculo muito bom, né? A gente se aproxima das pessoas que a gente gosta quando a gente está brincando. Não é verdade? Perfeito, né? Brincar é bom demais, não é? Bom demais. Eu, desse tamanhão, eu adoro brincar. Bom demais. Então, a gente brinca rolando, né? No chão, a gente brinca pulando, dançando, né? Ou coisa boa, não é bom dançar? É bom dançar ouvindo uma música, dançar batendo palmas, né? Então, essas brincadeiras cantadas podem ser, né? Cantadas pela nossa voz, pode ser no bater das palmas, né? Batendo palmas. E aí, a gente vai aprendendo juntos e brincando, se divertindo. Né? Então, todos nós brincando ocupam o seu espaço, né? A gente separa um espaço bem legal, né? Olha, vem pra minha casa, que aqui tem mais espaço pra gente brincar, né? Até que a gente não pode estar indo agora, né? Por causa da pandemia, temos que ficar mais em casa com a nossa família. Então, a gente brinca ali com a nossa mãe, a gente brinca com o nosso priminho, né? O nosso irmãozinho, nossa irmãzinha, e assim faz, né? Mas, é brincando que a gente separa um espaço bem legal, né? Um espaço que não tenha muita coisa ali pra gente correr, né? E a gente enche aquele espaço, aquele lugar, né? Com muita alegria. Brincando aí com muita, muita, muita alegria mesmo. Então, a música e dança são muito importantes, né? Então, nas brincadeiras cantadas, a gente utiliza muito a música e a dança. E como é que a gente utiliza a música e a dança? A gente dança pra movimentar o corpo, não é? E as músicas, quando a gente não coloca no som, a gente mesmo canta, né? Usando a nossa voz. Por isso que a música e as danças nas brincadeiras ajudam o nosso corpo a se desenvolver, né? Dançando, a gente vai, ó, deixar o nosso corpo mais flexível, né? Mais forte, né? O corpinho mais feliz, não é verdade? Cantando, né? A gente vai melhorar a nossa voz, né? Treinando ali nossa voz. Ah, não sei não cantar. Não tem uma voz bonita, mas nós temos que cantar. A gente tá ali pra... Ninguém vai virar cantor, né? A gente tá só cantando as brincadeiras pra se desenvolver com os... Né? Com quem a gente tá brincando ali no momento. Tá? Então, as brincadeiras, elas têm muitos benefícios, né? E as brincadeiras cantadas também. Ok? Né? Observe que as brincadeiras cantadas, elas sempre são em círculo, né? Pegada na mão. Então, isso é muito bom, porque a gente tá ali, ó. Isso significa que a gente tá unido, né? A gente gosta das pessoas que a gente tá ali segurando a mão. E aí, faz aquela brincadeira bem legal. Né? Então, as brincadeiras cantadas, elas... A gente utiliza música, a gente utiliza dança, né? Como eu falei anteriormente. Utiliza-se dramatização, né? A gente tem que imitar coisas, né? Imitar que tá triste, imitar animais, né? A gente imita objetos, né? Existem também, né? Tipo, a gente tá ali brincando e aí agora a gente tem que imitar os animais. Então, a gente vai... É como se fosse cantar, né? O som do cachorro, o somzinho do gato, o cavalo. Então, isso faz parte das brincadeiras cantadas. Porque a gente vai usar a nossa voz pra imitar os animais. Né? Existe também a mímica, né? Que a gente não usa a voz. Mas a gente usa os gestos, né? Pra os colegas adivinhar o que a gente tá, né? Querem dizer. Tá? Utiliza isso também. E vários tipos de jogos, né? Vários tipos de jogos. Olha só. Então, agora eu vou mostrar pra vocês algumas brincadeiras cantadas. Essa daí mesmo é muito conhecida. Acho que vocês até já brincaram. Adoleta. Adoleta. Le petit petit colar. Nesse café com chocolate. Lembram dessa brincadeira, Andoleta? Ah, muito boa, né? Então, a gente tem que pegar com um colega e ficar batendo as mãos. A minha na dele. Se eu bato essa mão direita, eu vou bater na mão esquerda dele. Sempre trocando, lembra? Andoleta. Le petit petit colar. Nesse café com chocolate. Então, a brincadeira da Andoleta é bem legal, né? É uma brincadeira que a gente canta. Não é fazendo círculo, não é dançando. Mas a gente utiliza o símbolo das músicas aqui. Porque a gente tá cantando, né? No ritmo. E a gente tem que bater a palminha no ritmo da música. Né? Bem legal. Ciranda, cirandinha. Essa já é uma brincadeira de roda. Né? No qual todos pegam na mão. E ficam girando. Ciranda, cirandinha. Vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta. Volta e meia. Vamos dar. E aí, agora, a pessoa tem que, né? Vai girando de um lado. Depois tem que girar do outro. Né? Bem legal também a brincadeira da Ciranda, cirandinha. A gente vai brincar. Eu vou falar de cada uma dessas brincadeiras pra vocês na outra aula. Certo? Como a gente brinca de cada uma. Tá? Vou explicar aqui pra vocês. E depois a gente vai fazer algo bem diferente também. Essas brincadeiras. Olha só. Essa daí é o pular corda. E nas brincadeiras de pular corda, a gente não canta? Canta. Né? A gente não vai estar ali só pulando. Mas a gente faz cantigas, né? A gente canta para que a pessoa realize movimentos. Né? Além de estar pulando a corda. Por exemplo, aí o homem bateu em minha porta. O homem bateu em minha porta. E eu abri. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Aí a pessoa tem que topar a mão no chão e ir pulando ao mesmo tempo, né? Senhoras e senhores, dê uma rodadinha. Tem que girar. Pulando e girando. Senhoras e senhores, pule de um pé só. Aí pula de um pé só. Então a gente tá ali pulando corda e cantando. Então são brincadeiras cantadas. Certo? É muito bom. Morto vivo. Morto vivo também, né? Só que o morto vivo apenas uma pessoa fica cantando. E os outros obedecendo. Morto vivo, né? Se é morto, aí tem que se abaixar. Se é vivo, tem que levantar. Também uma brincadeira muito legal aí. Né? Uma brincadeira cantada. E aí, entenderam, né? Quais são essas brincadeiras cantadas? Muito bem, ó. Tem vários tipos de brincadeiras cantadas. Brincadeiras que a gente pode fazer, né? Batendo a mãozinha, batendo palma, cantando, pulando corda, né? Fazendo a ciranda, cirandinha, né? Todo mundo pegado na mão, em circo. Então existem várias brincadeiras cantadas também. Ok? Então, minhas crianças, muito obrigado, viu? Por estar aqui na minha aula. Mais uma aula de educação física. Hoje a gente falou de coisa boa, de brincadeiras que vocês adoram, né? Eu também gosto muito. Né? Então brincar é muito importante, tá gente? Então priorizem esses tipos de brincadeiras. Que vocês corram, que vocês pulem, que vocês rolem no chão. Brincadeiras que vocês cantem, né? Não fiquem em joguinhos de celular, não fiquem em computador, tá? Com computador e celular só para assistir as aulas. Depois, assiste a aula do tio Júnior aqui. Agora vai brincar, né? Para exercitar o nosso corpo. Precisamos, ó, suar, que é muito bom para a nossa saúde. Certo? Combinado, né? Então façam muito isso, tá gente? Aqui é uma dica para vocês. E eu aposto que vocês gostam muito. Claro que a gente não pode estar brincando e correndo na rua. Mas dentro de casa a gente separa um espaço e a gente brinca também. Né? Dá para fazer. Quando eu faço minhas aulas aqui, né? Eu faço aqui dentro de casa. E dá para mim pular, dá para mim correr. Né? Dá para mim fazer vários exercícios e várias brincadeiras. Tá? Então não deixem de fazer a aula. Tá? E fazer essas brincadeiras que é muito legal. Tá bom? Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.